Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz Mas os dias vão passando, desistimos de ele e não E Jesus não aparece, temos de esperar então Os sinais vão ser cumpridos, como em teu precisão Nossa fé está segura, a divina inspiração Já está chegando o dia, quando Deus se revelar O seu ponto de justiça, e a Jesus encanderá Viu, vai, chegou a hora Viu, vai, sem mais demorar Vai buscar os teus amados E pra de volta deles, por quem você morreu Viu, vai, agora passando Está morando O mal não testa Chega de esperar A saudade morre demais Já preparei a casa Já preparei a mesa Que o que dá de volta Enviei em pedi na luz Que o que dá de volta Se você já foi tentado A estrela ou desistir Isso é obra Isso é obra O engano Pra fazer você Cair Já está chegando O dia Quando Deus se revelar O seu ponto de justiça E a Jesus encanderá O seu ponto de justiça Digo, vai, chegou a hora Digo, vai, sem mais demora Vai buscar os teus amados Me dá-te volta deles, por quem você morreu Dito vai agora passar, sal do rato, mal do céu, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa, e o lugar de volta, quem criei, quem vendi na cruz, a igreja amarei. Peço se levantar para ver a última batalha ao vencer do mar. Dito vai agora passar, sal do rato, mal do céu, chega de esperar, sal do rato, mal do céu, amarei, Jesus. Dito vai agora passar, sal do rato, mal do céu, chega de esperar, sal do rato, mal do céu, está. Dito vai agora passar, sal do rato, mal do céu, galo do céu. Obrigado.